Essa videoaula foi desenvolvida por Jonatas Trindade e Thiago Silas, membros do Laboratório de Processamento de Sinais na Universidade Federal do Pará. A videoaula a seguir será dividida em cinco tópicos, introdução, instalação, configuração do ambiente, código-fonte e, por último, instalação do aplicativo no celular. A videoaula a seguir tem como objetivo demonstrar a programação para dispositivos Android que utilizam a ASR, ou seja, criação de um programa para dispositivo Android que tenha como interação reconhecimento de voz. Como pré-requisito, é necessário que se tenha uma base sobre programação orientada objeto, conhecimento da linguagem de programação Java, que será a linguagem utilizada no projeto, e o conhecimento básico da programação para dispositivo Google Android. O que é Android? Android é um sistema operacional para dispositivos móveis que roda sobre o núcleo do Linux. Inicialmente ele foi desenvolvido por uma empresa chamada de Android, porém, esse projeto não teve sucesso. A Google, então, apostou em se ter processamento de informação dentro de dispositivos móveis, e o comprou em 2005. A linguagem de programação utilizada para o desenvolvimento é o Java e atualmente o C Sharp. Nessa vídeo-aula serão utilizadas duas ferramentas, a Android e o reconhecedor chamado Pocket Sphinx. O laboratório de responsabilidade do Android está no link em develop.android.com.index.html. O responsável pelo Pocket Sphinx é o cmusphinx.sauceforce.net Para começar a programação, é necessária a instalação das ferramentas. Primeiramente, é necessária uma IDE de programação. A escolhida é o Eclipse, que já possui suporte para o desenvolvimento para Android. Ele pode ser baixado em www.eclipse.org.downloads O SDK, que é o Kit de Desenvolvimento de Software da Android. Ele pode ser baixado em develop.android.com.sdk.index.html. Lá você encontra a versão para Windows, MacOS e Linux. E o NDK, que é a versão JNI para Android. Você pode baixar em develop.android.com.sdk.ndk.index.html. Lá também possui a versão para os três tipos de plataforma, Windows, MacOS e Linux. E por último, você tem o ADT, que é o plugueiro do Eclipse para Desenvolvimento Android. Quando você instala nele, vem junto o DDMS, que é a ferramenta de debug e performance dos programas desenvolvidos. E a ferramenta para emular as máquinas virtuais. Esse é o site do laboratório responsável pelo projeto da Android. Aqui você encontrará diversos materiais referentes a esse projeto. Além de ter o guia de programação, vídeo-aula, o blog e diversos outros materiais. Na aba SDK você encontrará todas as ferramentas necessárias para começar o desenvolvimento. Se tem o SDK, aí você vem em download. E aqui tem um link de todas as plataformas. A plataforma Windows, MacOS e Linux. No caso eu já baixei, por ser um arquivo bastante longo. E aqui tem um pequeno manual de como fazer a instalação. Na versão Windows, é necessário fazer o download do SDK e desse R16. Quando você vai comprar um celular, você não busca apenas Android. Você busca o Android e a plataforma. No caso, Android 2.1, 2.2, 2.3 e assim por diante. É neste link que está presente a plataforma. Quando você começa o desenvolvimento, é necessário escolher para qual tipo de plataforma o aplicativo está sendo desenvolvido. Existe também o Google USB Driver, que serve para você conectar o seu celular e fazer os testes de programação. O ADT está presente bem aqui neste link. No caso, ele está na versão 16.0.1. Por ser um projeto que teste constante desenvolvimento, a cada mês surge uma nova versão da ferramenta. Aqui você encontrará todas as versões disponíveis e o manual de como fazer a instalação no Eclipse. A instalação no SDK e do SDK e do NDK é bastante simples. Após você fazer o download, basta você escolher uma pasta, no meu caso, eu escolhi a minha home, e descompactar. Logo em seguida, é necessário colocar a permissão de execução na pasta e na subpasta. Feito isso, você já pode fazer a configuração do ADT no Eclipse. Você vem em Help, está o New Software. Vem em ADT, coloca aqui qualquer nome, coloca Android, ADT e coloca o seguinte link. Esse link está presente lá no site do projeto Android. Deu esse erro de Duplate Location, porque eu já fiz a configuração do ADT em um outro workspace. Caso eu não tivesse feito, a opção de OK estaria liberada. Feito isso, aparecerá a seguinte árvore com esses quatro arquivos. Você irá selecionar todos, da Next. Como eu já fiz a instalação, aí deu esse erro. Mas você selecionaria todos, Next e depois Finish. Ele iria fazer o download das ferramentas e a instalação. Em seguida, eu iria pedir para você reiniciar o Eclipse. Após reiniciar, iria aparecer o seguinte ícone. Você tentaria clicar, mas daria erro. Porque o SDK ainda não foi configurado. Então, você vem em Windows, Preferências, Android. E colocaria aqui o SDK. No caso, está na minha Home. Daria OK. Agora você viria aqui no ícone. E ele estaria disponível. Aqui estará todas as máquinas virtuais que você irá fazer os testes dos programas. Caso não tenha o celular para testar. Aqui estão os pacotes disponíveis. No caso, é aqui que você irá baixar as plataformas de desenvolvimento. Entre outros arquivos. E aqui estão todos os arquivos que foram instalados. No meu caso, eu baixei todas essas plataformas. Eu vou criar aqui uma máquina virtual para demonstrar como é que se faz. Primeiramente, você vem em New. Coloca o nome da máquina virtual. Android. Aqui você escolhe qual a plataforma dela. No caso, eu vou escolher a 2.2, que é a que está tendo maior quantidade de desenvolvimento. Aqui o tamanho do cartão de memória. É bom você colocar o mínimo possível, porque isso irá gastar memória do seu HD. Vou colocar aqui 10 MB. Aí, aqui tem as opções de hardware da sua máquina virtual. No caso, eu não vou colocar nenhuma. E, Create AVD. Para rodar, basta você vir aqui, selecionar ela e Start. Launch. Espera carregar. Se der tudo certo, começa a montagem da máquina virtual. Não é recomendado que você fique abrindo e encerrando a máquina virtual, porque demora bastante tempo para se carregá-la. Agora você tem aqui a máquina virtual montada, com todas as opções do Android. Aí, aqui tem o teclado, os botões especiais e etc. Vou minimizar aqui. Se você quiser editar a máquina virtual, colocar rádio e mudar a plataforma, basta você vir aqui em Edit e mudar as configurações. Quando você configura o ADT, tem uma outra ferramenta que ele instala aqui. Que é esse DDMS. Basta você vir aqui no canto, onde tem essa janela e mais, e clicar nele. Caso algum celular esteja ligado ao computador, ou a máquina virtual esteja Start, vai aparecer aqui no canto. Aí, aqui tem os processos que estão sendo rodados. Se eu encerrar aqui no canto, vai aparecer no allowing me down 아뇨. É aqui o log. Log do celular. Cartão de memória. Entre outras coisas. Creds e aí por aí vai. Se eu encerrar aqui a máquina virtual, irá desaparecer daqui do menu de Devices. Após termos instalados e configurado todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento para Android, agora vamos configurar e instalar o reconhecedor. Primeiramente é necessária a instalação do Sphinx Base. O Sphinx Base é uma biblioteca de arquivo utilizada pelo Pocket Sphinx. Nesta videoaula utilizaremos a versão 0.7. Ele pode ser baixado no link que está presente em tela. O Pocket Sphinx foi desenvolvido pela CMU. Ele em si é o reconhecedor e foi escrito em C. Ele pode ser baixado no link que está em tela. A versão utilizada para esta videoaula é a 0.7. Esse é o site do laboratório responsável pelo Pocket Sphinx. Aqui você encontra toda a informação do reconhecedor, além de ter o tutorial de usabilidade, de como se deve instalar e configurar para o Android. Bem, aqui nesse link, em download, você encontra o Pocket Sphinx e o Sphinx na última versão. E-Learn tem alguns tutoriais de como usar, compilar e construir projetos utilizando o reconhecedor. Além de ter um fórum onde se pode enviar perguntas para a comunidade desenvolvedora. Quando você baixar o Sphinx Base e o Pocket Sphinx, é recomendado que eles sejam colocados em uma única pasta. No meu caso, eu coloquei dentro da minha home, na pasta Sphinx. E aqui estão os dois, Pocket Sphinx e Sphinx Base. Primeiramente, eu vou compilar o Sphinx Base. Você entra em console e entra dentro da pasta onde está localizado o Sphinx Base. Como o meu está no diretório da minha home, basta eu colocar Sphinx Base. O comando para a compilação é .-auto-gen.sh e eu dou um Enter. Ele começa a fazer a compilação e instalação do Sphinx Base. Deu erro, porque eu preciso instalar o Bison. Aí basta eu entrar como sudo apt-get install bison. Dou o Enter. Aí o Linux mesmo procura o pacote para eu fazer a instalação. Tem que esperar um pouco para ele baixar o arquivo e instalar. Aí agora sim, eu posso tentar fazer a compilação. Aí ele está configurando. Procurando. Espera um pouco. Pronto. Agora, eu posso fazer. Ele diz para eu escrever make para compilar o pacote. Escrevo make. Aguardo o momento enquanto o projeto é compilado. Estou acendendo para que não dê nenhum erro. Que provavelmente não dará. Dependendo do processamento do computador. Isso pode ser uma tarefa rápida. Pronto. Terminou. Bem, agora é necessário fazer a configuração das variáveis do sistema. Então, eu escrevo. Eu escrevo. Ghib. Ghib. E dou o Enter. Opa. Deu erro. Vou tentar de novo. Export. LD. Underline. Libre. Barra. Path. Igual. O. 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 local,lib bem, deu erro porque eu tinha colocado espaço na parte do igual agora a segunda variável do sistema export pkg opa, tem que ser tudo, entra minúscula maiúscula pkg underline config underline path igual us r local lib pkg config pronto agora vamos instalar o pocket sphinx agora eu vou entrar no diretório onde ele está é na mesma pasta sphinx porém pocket sphinx basta digitar o comando ponto barra config green e dou enter vamos ver se vai ser necessária a instalação de algum programa não precisou agora eu escrevo make aguarda um momento pronto está criando o link entre as pastas compilando o pocket sphinx aguarda um momento aguarda um momento é erro de permissão no seguinte local usr com barra local barra lib bem vou tentar com um sudo bora bora ver se passa pronto agora passou para verificar se o pocket sphinx foi instalado corretamente basta você entrar em cd src programs dá um ls para ver os arquivos aí roda o programa pocket sphinx contínuo é aqui não funcionou porque eu estou utilizando o microfone para fazer a videoaula aí ele não conseguiu encontrar encontrar o dispositivo de entrada de áudio bem agora eu vou no site da cmu para buscar o pocket sphinx demo que é um projeto que eles desenvolveram e que a gente vai utilizar que utiliza o pocket sphinx dentro do android você pode encontrar esse projeto e o tutorial de configuração do pocket sphinx no android no seguinte link cmu sphinx ponto sócio forge ponto net barra 2011 barra 05 barra building traço pocket sphinx traço com traço android é aqui ele dá todos os links do de instalação no caso o sphinx base e o pocket sphinx e aqui está o link do projeto para o android eu vou entrar para dar download salvar arquivo é aqui na pasta tem todo o tutorial que a gente seguiu para fazer a configuração do pocket sphinx e do sphinx base e do base sphinx qualquer dúvida vocês podem entrar aqui que ele explica detalhadamente como é feito aguarda enquanto isso eu vou abrir o eclipse aí eu vou no local onde foi feito o download do projeto download download pocket sphinx demo e vou copiar dentro da minha workspace aí eu vou extrair o projeto bem agora eu vou importar o projeto para dentro do eclipse vou aqui em import general projeto existente dentro do workspace procurar pocket sphinx demo ok fiz aí vai dar um monte de erro agora que é necessário fazer a configuração do ndk e de alguns outros arquivos dentro do projeto essa configuração está presente no link da cm1 bem o primeiro erro que ele dá é o nível do compilador aí ele mesmo diz o que tem que fazer aí você tem que entrar com o botão direito em cima do projeto vem em configuração não android tools e fixe project proprieds aí outros problemas agora irão aparecer espera um pouco para para verificar para verificar para verificar se você for ver o projeto ele é formado de três classes e pocket sphinx demo recombination listener e recognize task o pocket sphinx demo é activity do do android activity para quem não sabe para quem não sabe é toda a tela que é chamada na execução de um programa o recognize listening é apenas uma interface e aqui o recognize task é a classe responsável por chamar o reconhecedor em c bem agora vamos fazer a configuração do projeto em si primeiramente aqui no no tutorial ele fala pra gente fazer a configuração do ndk aí você vai clica com o botão direito em cima do projeto e vem em proprietas builder é necessário fazer a configuração desse swig e o ndk build aí vou em edit aqui em edit o primeiro erro está na localização do ndk aí aqui eu vou ter que mudar aí browser workspace não está no workspace então não é nessa nessa variável então eu vou browser file e vou procurar onde eu instalei o ndk está dentro da minha home aí basta eu procurar está aqui android ndk e eu selecione o ndk build e dou ok o primeiro erro já era agora em refresh aqui em refresh ele fala para para a gente colocar a gente colocar e selecionar the project contem the select resource então the project contem the select resource como você pode ver o x aqui sumiu e por último ele fala para clicar no build option e de selecionar specify working site of relevant resources the select ou bem aqui build specific workspace uma vez é que ele estava escondido aqui pronto o x sumiu eu dou ok porém ainda continua dando erro agora eu vou em swig peço para ele pede para eu editar aqui ele pede para mudar a localização onde eu baixei o swig aí pede para eu colocar para default contem the select resource aqui em no meia ele pede para selecionar aí vem build option select work set mesma coisa do antigo como ele está escondido selecionar aí eu deseleciono tava dando algum erro aqui no swig porém sumiu caso você não tenha esse swig você vem no console e escreve sudo ponto é espaço apt traço get bar install swig e dá enter no meu caso não precisa aí aí dou enter seleciono aqui e dou ok vamos ver se o programa ainda continua com algum erro basta você apertar f5 para atualizar o projeto é bem parece que não apareceu nenhuma telinha de erro essa mensagem aqui só vai dar erro quando eu recompilar o projeto opa vou aqui ó zero problema zero erros para atrestar o programa basta eu rodar com android application e dou enter aí inicia a máquina virtual android vamos esperar iniciar enquanto isso você pode ver que mudou uma mensagem aqui de ele escreveu algo aqui na ferramenta ddms você pode ver o log aqui basta ir para a última linha espera um pouco demora demora bastante para carregar a máquina virtual aí eu vou em menu dm o dm outra configuração que você deve fazer é aqui no pacote jne possui 3 arquivos você deve mudar esse android.mk é aqui que ele irá buscar os arquivos em c do pocket sphinx bem bem a principal linha que você deve mudar é esse sphinx path que é onde está localizado os dois pacotes os dois arquivos o sphinx base e o pocket sphinx no meu caso eu coloquei na minha home porém está sphinx com letra minúscula e aqui na configuração dele está sphinx com letra maiúscula então eu tiro e coloco sphinx aí eu salvo feita essa mudança o projeto já irá encontrar o código em c bem é eu vou mostrar agora aqui pra vocês o código que ele gerou esse programinha ele vem com uma simples interface no qual você segura o botão fala alguma coisa e ele reconhece e escreve em tela eu vou através desse programa criar uma calculadora capaz de fazer operações utilizando a voz nessa parte do código é feita a é carregado o pocket sphinx traço jne que é o código em c aí ele cria o recognize text que é essa classe um objeto desse tipo que é a classe responsável por chamar o reconhecedor ele trabalha com pred também e essa variável é para cálculo de tempo melhor do que explicar o código linha a linha é melhor criar um programinha que tenha o reconhecedor acoplado a ele bem com isso então vou fazer uma calculadora primeiramente eu vou criar uma activity que seria a calculadora vou em new procuro class o nome da minha activity vai ser calculadora activity e eu dou finish por ser uma activity eu tenho que estender então eu dou extend activity pronto agora ela já é uma activity toda activity tem o on create como método como método essencial é esse método que irá ser chamado para construção do layout vou salvar e pronto é bem eu tenho que criar também um layout para essa activity então eu vou bem aqui em res layout clico com o botão direito new android xml file digo que ele é um layout dou um nome para ele frame calculadora e pronto o layout é criado vou aumentar aqui para vocês verem melhor aí aqui basta eu arrastar e colocar o que eu quiser na tela vou colocar um texto colocar uma área para receber texto pegar outro texto pegar outro texto aí eu vou arrastando e colocando opa opa o meu mod está com um bug hum aí aqui é o xml dele bem eu vou fazer a criação através do xml que o meu mouse não está ajudando muito aí aqui no caso text view é o texto eu vou colocar digite o primeiro número esse é esse texto é onde irá receber o texto é isso aqui não precisa aí tem texto colocar para colocar o texto outro texto e aqui vai ser outro aí no caso aqui eu vou colocar para ele a mensagem digite o segundo para não passar toda a videoaula é criando o o frame eu criei por fora aí no caso eu criei esse frame aqui dois botões deixa eu ver se ele vai carregar aqui as vezes demora um pouco para ele carregar automaticamente mas aqui já carregou a estrutura é a seguinte tem um local para o primeiro número para o segundo número para o resultado um botão para começar a reconhecer e um outro botão para mudar a opção que no caso vai ser mudar de número e depois escolher a operação a ser realizada aí eu salvo posso fechar e lá na calculadora activity eu tenho que chamar esse layout esse layout como é chamado aqui no no activity PocketSphinxDemo no caso é criado esse método setContentView aí eu vou aqui coloco site contentView aí r.layout . . aqui no android manifest eu posso trocar qual é a activity que eu quero chamar por primeiro no caso está PocketSphinxDemo eu vou trocar E colocar Calculadora Aqui Tivet Salvo Vou aqui na classe dela E dou um enter E aqui você pode ver O layout carregado dentro do PocketSphinx Porém Os botões ainda não tem nenhuma Funcionalidade E como Linkar Esses Containers, esses botões No código Java Vocês vão ter que criar Objetos dentro da classe No caso Button BT1 Tem um botão Tem outro botão BT2 Tem três Edit Text Aí eu vou criar um Edit Text Que tá aqui embaixo Edt1 Ed Text Ed Edt2 Edt3 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 Feito isso Eu posso salvar criei todos os objetos agora eu vou fazer o link bt1.o igual find view by id aí eu coloco o r.id o id que eu coloquei lá no botão no caso vai ser o botão de rec bt2 igual a find view by id mesma coisa r.id.bt opc agora vou colocar o credit text edt1 é igual a find view by id r.id ponto número 1 edt2 é igual a find view by id r.id ponto número 2 e por último o último é desse text edt3 igual a find view by id r.id ponto ed resultado é... tá dando erro porque é necessário fazer o cache entre os botões e o edt3 text no caso basta colocar o botão aqui primeiro o cache segundo o cache botão aqui no caso vai ser edit text como você pode ver todos os erros os botões foram existem mais de uma forma de colocar evento em botão a primeira delas é dizer que a activity implementa a classe é... 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 um... um... touch list que no caso será o evento de segurar o botão pede pra que a activity implemente os métodos da classe ficar chamando ficar mostrando essa mensagem porque eu tô fazendo alterações aí toda vez o projeto fica atualizando aí no caso basta colocar a lógica aqui dentro desse método do que deve acontecer quando o botão for é... estiver sendo pressionado outra forma de colocar ah aí aqui você tem que escolher o botão que irá chamar esse método aí basta você escolher o botão e colocar set on touch ops set on touch listener e você coloca diz dizendo que é este botão outra forma de colocar evento é pegar o botão e dizer que ele seta o evento que no caso vai ser set on click listener que é o evento de clicar apenas clicar e dizer que ele chama é o o a classe com o click listener aí aqui coloca o ponto e vírgula e toda a lógica de o que o botão deve fazer quando for clicado deve ser colocado dentro desse método no caso eu vou pegar edt1 e escrever a mensagem android edt1.7 text opa e vai escrever android aí eu vou salvar e coloco aqui no play para rodar espera um momento que é o tempo de ser instalado na máquina virtual aí quando eu clicar no no botão mudar opção vai aparecer android quando eu seguro o botão reconhecer não acontece nada porque eu não coloquei nenhum código dentro do método on touch listener sabendo dessas características já é possível criar uma calculadora a lógica será a seguinte eu vou pegar o primeiro número colocar em uma variável mudar a opção pegar o segundo número colocar em outra variável depois pegar o terceiro o terceiro elemento que será a operação e guardá-la em algum lugar depois realizar essa operação o reconhecedor ele tem ele sempre retorna uma palavra então o programa será estruturado com estrutura de decisão no caso se ele retornar a palavra 1 será digitado 1 2 2 3 3 e assim por diante e no caso das operações será utilizada a palavra soma a palavra dividir subtrair e somar e no caso é essa palavra que direcionar qual tipo de processamento deverá ser feito eu vou dar um pausa aqui e criar a lógica desse programa porque a videoaula é curta e duraria bastante tempo algumas modificações foram realizadas na classe RecognizeTask essas mudanças foram feitas no método RecognizeTask o método construtor é nesse método no construtor que é feito a configuração do comportamento do reconhecedor lá você irá colocar o endereço de onde foi colocado o modelo de linguagem o dicionário e outros arquivos necessários para o processamento do sinal além disso você coloca a taxa de processamento no caso foi escolhido oito mil além de colocar dizer se o arquivo áudio será gravado no celular ou não no caso essa opção foi setada como sim sempre que alguém falar para o reconhecedor será salvado no cartão será salvo no cartão de memória o ponto rau os arquivos deverão ser colocados nesse caminho mnt sdcard isso aqui é dizendo que está no sdcard aí tem esse arquivo tem essa pasta na verdade story west mobile cd semi mil dentro dessa pasta está o dicionário story west mobile dic e dentro dessa pasta também está a gramática de linguagem basicamente foi só essa mudança feita aqui nessa classe de acordo com o treinamento da sua do reconhecedor é que irá dizer qual idioma é possível utilizar o programa neste caso foi utilizado português brasileiro não tem como testar este programa no emulador porque o emulador ainda não consegue encontrar o microfone ligado no computador a mesma coisa acontece com a câmera e alguns outros hardware presentes em celulares por isso é necessário fazer o teste em algum celular essa é a classe que eu criei para a calculadora junto com o reconhecedor primeiramente ela implementa a classe onTouchListener e RecognitionListener nessa linha aqui é carregado o o código em C criado pelo o NDK são instanciados todos os campos presentes no frame e criados objetos que irá ser utilizado no reconhecimento no caso a opção que é para mudar se é número 1 que está sendo montado se é número 2 que está sendo montado ou se já está na parte de escolher qual operação a ser realizada tem é o RecognitionTask que é o reconhecedor a Thread que será criada para o reconhecedor e o Listening que é uma forma de guiar se está sendo ocorrendo reconhecimento ou não o W é o resultado da operação bem no método onCreate é inicializado a variável rec é iniciado a thread que é o objeto rec e diz que o programa ainda não está reconhecendo seta o recognition listener como sendo esta activity e inicia a thread de reconhecimento aqui nessa parte é feito o link com os componentes 6ml criado para o frame do dac activity para o botão de reconhecimento foi escolhido a opção de colocar o evento de segurando ou não para o botão de operação foi escolhido o botão de clique quando esse botão é pressionado a opção é incrementada o evento de on touch é que iniciará o reconhecimento quando o botão reconhecer está sendo segurado ou seja o evento é action down então o programa está reconhecendo então listening é igual a true e o reconhecimento começa ou seja é dado start e a pessoa começa a falar com o celular quando o botão é soltado então é a opção ele verifica qual opção está se é para o primeiro número segundo número ou se é para saber qual operação a ser realizada esse log d é uma linha de comando própria do android ela serve para escrever no debug do ddms no caso aqui ele está fazendo o processamento do áudio ele começa a desalocar o recurso no caso o hack dialog e ele diz que agora não está mais reconhecendo e o reconhecimento para o método somar subtrair multiplicar dividir são chamados de acordo com a opção que a pessoa fala para o celular é esse show result é para mostrar o resultado da operação efetuada no caso ele transforma o valor da operação result em um número formate no caso e escreve esse resultado no edit text result text o método clean irá limpar todos os campos esses métodos aqui por final eles são implementados na interface list task no caso on parcial result serve para escrever para o usuário os resultados parciais do processamento no caso todo resultado encontrado será colocado no hip então é com essa variável que será feito o tratamento de o que o programa deve fazer no caso então aqui o result é quando o processamento do todo sinal de áudio já foi reconhecido e já está na string hip então começa a guiar o programa de acordo com a opção se for opção 0 para montar o primeiro número se for opção 1 é o segundo número e se for a opção 2 é a qual operação deve ser realizada no caso se a palavra reconhecida for somar ele irá chamar o método somar subtrair chama o método subtrair multiplicar chama o método multiplicar e dividir dividir caso a palavra reconhecida seja limpar então ele irá limpar o o o edit text presente no frame aqui ele irá transformar a palavra em dígito no caso se a palavra for 1 então ele irá digitar o dígito 1 2 e assim por diante o reconhecedor está setado para reconhecer 1 de 1 até 0 no caso se a palavra falar 11 se a pessoa falar 11 não será reconhecido nenhum número é necessário fazer a montagem dos números esse é um erro também um evento implementado na interface no caso ele irá mostrar ele será chamado caso ocorra algum erro espero que vocês tenham entendido a essência dessa videoaula o código fonte deste projeto será disponibilizado para vocês deixe Obrigado.